Uma curiosidade, em alguns anos, eu escutei um podcast onde o Divini Marques explica que EMI e o GM, quando convidados para o torneio, não pagam nada, estadia, alimentação, etc. Porém, se você, como GM, desejar participar de um campeonato por conta própria, existe algum subsídio por parte dos organizadores por conta do quanto seu rating pode agregar o evento, não tem uma regra, André, depende de cada organizador. Tipo, aqui no Brasil, tirando dos torneios, talvez, menores, assim, tem menos, olha que fino, menos condição para oferecer, geralmente eles te dão tudo pago, se você é GM, que aí não seria estadia, né, passagem, não é todo torneio que dá, depende. Mas, normalmente, o organizador te convida, né, porque aqui a gente não tem tantos também jogadores, né, que são GMs, EMIs que estão na atividade, então geralmente eles te convidam. Agora, na Europa, por exemplo, se eu quero jogar o torneio na Espanha e quero que eles me dão estadia, eu vou ter que mandar e-mail e torcer, lá tem centenas de GMs que querem jogar o torneio, né. Daí é o que você falou, quanto maior o seu rate, mais o cara se esforça para te ajudar também, né, para você ganhar alguma condição. Então você pode, alguma coisa, pode não ganhar nada também. Tem torneio que, às vezes, você não vai ganhar nada, mesmo sendo GM. Pode ser o cara te dar alguma ajuda de estadia, alguma coisa, inscrição você não vai pagar nunca, tudo bem. Inscrição você não paga. Uh, levou do outro jeito. Ah, de um H4, que viagem. Ah, tinha três segundos também, né. Boa noite, mestre. Três meses de aprendizado. Mas, pela CBX já é 50% ou não? Não, mas a inscrição você nunca paga, sendo GM. MI também raramente paga, muito raramente paga. Se você é mestre nacional, aí você tem 50% pela CBX, né. Mas é inscrição só, estamos falando de estadia, falando de passagem, né. Sei lá. Já fui sim no médico. Fui começo do ano, eu acho. E aí, Matias, sou o Mário, obrigado pelos três meses. Valeu. Obrigado, The Bors, pelos seis meses. Você exicou o recorde do Narodisky, talvez. Não, já era, vai baixar de 3,4 cento, né. Não, já era, vai baixar de 3,4 cento. MF também? Eu acho que não tem no regulamento da CBX isso. Isso. Devia ter, porque é óbvio, né. Porque MF é mais que MN, né. Mas, na época, tinha um torneio que dava 50 para MN e não dava para o Mestre Feed, que é um absurdo, né. Porque dava para MN porque era obrigado pelo regulamento. E como não era obrigado dar para o Mestre Feed, ninguém dava nada, né. Alguns organizadores não davam, né. Mas é uma palhaçada, né. MF é muito mais difícil, né. Como é que você vai dar um desconto para MN, né. E até mais agora que... É, pois é. Mas pode ser que mudou, eu não vi. Mas ano passado eu não tinha isso aí, não. Não li a piada do Diego. E foi uma piada, eu parei de ler aqui a mensagem. Boa noite, Cri. Quanto, quanto mais. É, pois é, pois é Absolutely. Não. E aí